Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é uma película de calor e melhora de visibilidade. Ela reduz o calor, melhora bastante a visibilidade. Esse carro aqui roda, carro executivo, roda em São Paulo, roda na Uber e faz alguns trabalhos executivos. O cliente pediu para pôr uma película com uma melhor redução de calor e visibilidade. Então, vocês estão vendo por fora que lacrou G5 nas portas e G20 na frente. E por dentro tem uma visibilidade, claro, não há milagres, o celular realmente melhora, mas a visibilidade é ótima. Tanto é que o cliente vai dar uma ideia para vocês aí como que ficou para ele dirigindo essa película aqui, tá bom? E no calor também. Olha só a visibilidade dela, tá? E o Liberato vai falar aqui. O que você achou, Liberato, da película? Muito bom. Foi o efeito do dia que eu queria. Os clientes também gostaram muito, porque fica bem mais fresquinho dentro do carro. Sem a necessidade de ficar ligando o ar-condicionado toda hora, aproveito. E a visibilidade dela? Muito boa também. Antigamente, quando eu tinha outro carro do mesmo porte do Corolla, eu tinha que abaixar os vidros para não perder o sentido da rua, né? Agora não. Com ele, mesmo com o vidro levantado, eu consigo enxergar plenamente. É isso aí. Obrigado, então. Deus abençoe. É isso aí, galera. Essa é a película que reduz o calor e melhora a visibilidade. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.